No dia 15 de abril, a TV O Rio colocou no ar uma reportagem especial sobre o quilombo Santa Justina Santa Isabel, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, denunciando violações que a comunidade vem sofrendo por parte da empreiteira Eco Invest Desenvolvimento, parceira do Império X, de Ayke Batista. Nesse mesmo dia, outro suposto crime teria acontecido no local. O morador José de Albuquerque Seabra, de 93 anos, passou mal em casa e os familiares acionaram o atendimento do SAMU, mas a ambulância ficou retida na porteira instalada pela empreiteira, no acesso principal à comunidade. Após aguardar por mais de 40 minutos, o idoso não resistiu. O seu corpo teve que ser transportado pelos filhos até a entrada do quilombo, onde a viatura da funerária aguardava, pois também não conseguiu passar pelo bloqueio. O registro de ocorrência do caso foi feito pelos familiares na delegacia de Mangaratiba. Eles contaram para os policiais que quando a ambulância chegou ao quilombo, a equipe do SAMU foi informada pelos seguranças da Eco Invest que a estrada de acesso à residência do idoso estava sem condições de transitar, com lama e buracos. Na reportagem da TV O Rio, mostramos que uma das queixas da comunidade é justamente o abandono da proprietária das terras, que além de não promover as melhorias necessárias para a qualidade de vida na região, proíbe que os moradores façam os investimentos por conta própria. No registro de ocorrência, os parentes de José Albuquerque afirmam ainda que conseguiram um carro particular para transportar o médico da portaria até a casa da família, mas quando eles chegaram ao local, o idoso já havia falecido. O advogado que defende as causas das famílias quilombolas, Ivan Braga, disse que vai entrar na justiça com processo pedindo indenização por danos morais. José Albuquerque morava no quilombo Santa Justina Santa Isabel há mais de 10 anos, ao lado das filhas, genros e netos. Segundo Ivan, há duas semanas, uma das filhas havia levado o idoso para uma consulta médica, quando foi constatado um quadro de infecção urinária e ele estava fazendo uso de antibiótico. O advogado ressalta que as restrições impostas pela Eco Investe ao povo quilombola dessa região não permite o acompanhamento médico domiciliar e muitas famílias que residem ali passam por situações bem semelhantes à do senhor José. Toda visita que chega em qualquer casa de quilombola aqui, ela é parada na porteira, ela tem que ser toda identificada, o carro, de certa forma, ele é revistado, a pessoa não percebe, mas ele é revistado. E um detalhe, a porteira fica trancada 24 horas, acadeado. Nossos idosos estão sendo tratados lá fora porque não tem como ficar aqui dentro. A pessoa hoje de frente com isso é Marco Aurélio da Costa Bade e que é o genro de Carlos Guzato Júnior, Charlinho, que é o prefeito de Itaguaí e que vem dificultando tudo isso. E hoje ele conta com o apoio de um ex-policial militar, que é Carlos José da Apresentação Pimenta, que fica na porteira, quando ele não fica ele é chamado de imediato caso tenha alguma dificuldade com a gente, algum enfrentamento aqui e é um que tem tentado implantar um certo terror dentro do quilombo como retaliação, indo nas nossas áreas residenciais, nos nossos sítios, fotografando, filmando. Ele, o São Márcio Araújo, também esse não é policial, mas é uma pessoa que anda junto com ele, junto com o outro também chamado William e o outro policial aposentado, Queiroz. Todos esses são do batalhão de Angra dos Reis, eram lotados no batalhão de Angra dos Reis. E eles aqui assumem um papel de segurança? Papel de segurança. Dizem ser empregados, ser funcionários de uma empresa VIP de segurança, sendo que a gente não conhece essa empresa e não existe nenhuma legalidade dessa empresa, nem investigação para saber de onde ela vem, de quem é realmente o dono e se existe. Ou seja, é necessário que o Ministério Público do Trabalho venha levantar isso, a Delegacia Regional do Trabalho venha fazer um levantamento e fazer uma expensão para saber da legalidade desse trabalho. Legenda Adriana Zanotto